Música Uh, opa, beleza, montalveiras, montalveiras da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos aqui galera, o nosso velozes e furiosas Os quatro velho, estamos furiosos hoje velho Furiosos hoje no sábado não, ai deu dor de guiado aqui É o seguinte galera, olha só, o Léo Borges está por aqui O Derrick está sempre no nosso velozes e furiosas E tem uma galera nova aqui, certo? Olha só quem está por aqui, vocês estão vendo Mateus, o Léo, o Victor, o Derrick, o JPH, o Israel E o Raz Loga Tá, vão aparecer mais pessoas aqui galera E hoje nós vamos mostrar para vocês uma corrida chamada A Hora do Rush Onde nós vamos descobrir qual é o melhor sedã Para pistas longas, tá ligado? E hoje infelizmente o Zanin galera O Zanin não vai poder participar porque ele tem a vida dele, tá ligado? Se você me entende, tá? Ele está com o namorado Bom galera, é o seguinte E também, claro cara, se você quiser participar Das próximas gravações de Velozes e Furiosos Na descrição do vídeo Tem o nosso grupo de GTA V E aí, nossa senhora, faz isso não com essa barruca Deixa eu sair daqui E aí o que acontece? Eu aviso vocês lá Quando for para gravar e tudo mais certinho E aí a gente fica tudo susto E você vai poder participar dos nossos próximos vídeos Bom, e também se você quiser assistir nossos vídeos de GTA V Na descrição também tem a playlist com todos os vídeos Que a gente tem até agora, tá ligado? A gente está chegando a um milhão de views Somando tudo de GTA E aí com menos de 20 vídeos, cara É muito bom, tá muito legal Bom galera, então chega de papo E vamos lá para o nosso Velozes e Furiosos A Hora do Rush, mano Vai ser bem legal esse mapinha aqui Vamos lá pegando aqui o meu Android O meu S4 aqui Host tentado E vamos ser o Host Ok Vamos lá, Host Galera, essa pista aqui é muito longa Provavelmente a gente vai ter apenas duas corridas aqui E com duas voltas Porque realmente ela é longa Então, olha Vamos colocar aqui Categorias Vamos colocar, como eu falei, o Sedans Onde a gente vai conhecer ali Um dos Sedans que mais correm em pista longa No primeiro aqui, galera Vamos de tarde Depois a gente vai de noite, tá ligado? Deixa eu ver Níveis procurado Não precisa Veículos personalizados Desliga O vácuo eu sempre desligo também E o trânsito Como é a hora do Rush O trânsito é legal a gente deixar ele ligado aqui Beleza? Bom, vamos lá Confirmar aqui Vou convidar todos da sessão atual E todos do comando E depois do comando Eu chamo a galera Aqui dos amigos Vamos lá Vamos ver quem vai entrar aqui Vamos nessa Aí, galera Beleza Temos 15 pessoas nessa corrida agora E olha só, galera Se ligam na velocidade e aceleração Nesse mapa aqui O mais importante É você ter velocidade No que é aceleração Então, olha só Vai passando Vou passando Vai olhando A barrinha de velocidade ali, galera Olha só Olha só Olha só Olha esse aqui Olha esse aqui Olha esse 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 Vamos lá Já voltou tudo Ou seja, galera O que tem mais aceleração É esse aqui Que lembra Aquele carro Chrysler Chrysler 500 Até porque depois A gente vai ganhar grana Pra caralho Todo mundo Vamos lá Quem tá por aqui O JPH O Six Lindo vai dar O Israel Mateus Ai meu Deus Vai ver você aí Aê galera Vamos nessa Que estão aqui Corrida Hora do Rush E na boa Acabou A gente jogou tantas vezes Deu tanto pau Na boa O que que é Tá de noite hoje Tá de noite Eu acho que a noite Vai ser legal De dirigir isso aqui Vamos lá Cara O jogo me deixou Em primeiro aqui Só espero que a galera Não chume na minha traseira Aqui E me mate Mas vamos lá Acelerando aqui Esse carro aqui Galera Ele tem uma arrancada Muito ruim Mas uma aceleração Muito boa Então por exemplo Tá ligado Tá ligado Aqui a aceleração Já tá legal Já tô ultrapassando Esse cara Tranquilo O outro aqui Tá com o mesmo carro Que eu O JPH Da qual ele conseguiu Fazer de boa Bom Eu já vou fazer o seguinte Vamos tentar Fazer o máximo Aqui Isso Beleza Mas sem 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 sacanagem Sem sacanagem Rapaz Sem sacanagem Aí tá dois carros Iguais aqui Agora Agora vai ficar legal Vou deixar ele ultrapassar Aqui Porque eu tô com Ai eu bati sem querer Nossa ele ficou pra trás Foi sem querer Aquilo ali não foi de propósito Não Não foi de propósito Caramba É a habilidade ali Eu imaginei que ele fosse Queria dar um totó Na curva Só desacelerei E o carro deslizou E acabou deixando ele ali Tipo Naquela curvinha Sacana ali Bom É isso aí Essa pista aqui Eu acho ela muito massa Igual eu falei pra vocês Eu tô com um carro que mais Tem aceleração boa Então se eu manter Por exemplo Isso aqui Só os carros mesmo Que tiver Esse mesmo carro As pessoas que tiver Esse mesmo carro Vão conseguir me alcançar Até porque Como a aceleração é a mesma Tá ligado Olha ali Já tem um cara Aqui na minha traseira O Thales Tá ligado E é isso aí Vamos tentar Ver o que a gente consegue Se a gente olhar bem o mapa Só tem mais o Thales Tem um roxinho ali Que eu não sei o que é Galera Pra fazer essa curva aqui É interessante A gente dá uma Deixa de dar uma freadinha aqui E fazer isso aqui Aí fica legal Entendeu? Do que a gente Dá uma freada lá E tentar fazer a curva certinha A gente perde muita velocidade Assim Essa curva aqui Salvo engano A gente consegue fazer Até acelerando Galera Vamos tentar aqui Vamos ver se é possível mesmo É, tranquilo É, fechou Fechou Nem derrapou Agora Se o seu carro tiver batido Aí com certeza Você vai dar uma giradinha boa ali Pelo menos uma derrapada boa Agora Essa curva aqui A gente tem que tomar cuidado Porque se você fazer ela muito rápido Você pode saltar Se o seu carro sai do chão Você pode perder o controle dele E bater no tráfego Aí fica tenso Como a gente tá em primeiro aqui E o cara Bem colado ali E tal Mas mesmo assim A gente tá meio controlando Então vamos se ligar aqui Vamos lá Galera Essa curva aqui Ela é decisiva Tá Você tem que tomar muito cuidado Em fazer ela Caralho Quase que eu bati ele no poste Sem querer Vamos lá Bom Até agora Tô fazendo bem Tô fazendo as curvas bem Agora Aquela outra curva ali Galera Também É uma curva tranquila Dá pra se fazer Mas tem que tomar cuidado Se o seu carro deslizar demais Ele pode bater nesses bancos aqui Nesses postes Tá ligado Mas vamos lá A gente tá indo bem Como meu carro Galera Tá tranquilo Eu tô sentindo um controle Muito bem dele Sabe Ele não tá derrapando Nas curvas Nem nada Então tem muita curva aqui Que eu posso estar fazendo Mesmo sem frear Saca Que o carro Eu ainda tenho o controle do carro Galera Tem mais uma curva ali Que é muito chata Logo lá na frente Depois dessa ponte Vocês vão ver É muito chata mesmo E tem realmente galera Só o Tales Salve engano aqui Atrás da gente Então vamos tentar controlar o jogo Nessa corrida aqui Pra gente pelo menos ganhar essa Vamos lá Ó galera A próxima curva ali é chata É muito chata Vamos ter que fazer ela Bem direitinho aqui Nossa Freio demais Não era pra ter freado Senão Esse carro aqui galera Se não bater Tá ligado Você não precisa Dar uma freada Ele é bom Muito bom Ok Ok Agora aqui pro lado direito Fechou A gente fez ele bem Beleza O JP vai ultrapassar Vou deixar ele ultrapassar Não precisa me bater O JP E não era o Tales galera É o J O BH na verdade Vamos lá Se ele me Galera Ele tá me sacaneando Tá me sacaneando Tá me sacaneando Ele acho Eu tô achando que ele Tipo Acreditou que o que eu fiz Ali foi sacanagem Tá ligado Ai não 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 O que que eu fiz Véio Não Não Só pra virar Caralho Vai 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 Acelera 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 Caralho Perdi velocidade Ali pra caramba Porra velho Porra velho Aí foi foda Mas tudo bem Deixa a galera Passar Ultrapassar Que a gente já tá em quarto Vamos lá Se der tudo certo A gente ainda consegue Ultrapassar ali O humano O humano JPH Vamos lá Agora é habilidade Aqui velho Tanto que esses caras Também não me sacaneem Caralho Não era pra ter batido Ali no Tales No Tales não No PH Beleza Aquele ali Ele encostou No meu carro Ele girou O outro Ele já bateu Por conta própria Então estamos em segundo Novamente Agora eu E o PH Novamente Na disputa Galera Vamos lá Cara Vou acelerar O máximo Que eu posso Aqui E tentar Tipo Não derrapar Tanto E tudo mais Olha lá Ele tá bem ali Galera Conforme for Aqui Nosso carro Chega bem pertinho Dele Ultrapassa Apesar que é o mesmo Carro Então você pensa Qual que é a lógica Disso né Vamos lá Tem um brotherzinho Aqui de amarelo Ultrapassando a gente Nesse exato momento Eu te pergunto Como Tá ligado Como Vou até buzinar Pra ele aqui Ah ele buzinou de volta Show velho Vamos lá Galera Essa curva aqui É pra se matar Vamos lá Vamos lá Caralho Cuidado Quase batido o poste Se tivesse batido Tá fudido Bom galera Agora vai ficar interessante Aqui ó Quatro carros Certo O carro Quatro Jogadores Aqui Disputando O primeiro lugar E vamos lá Parece que meu carro Começou a correr mais Agora é impressão minha Vai ser foda Ultrapassar eles aqui Agora Nesse Nesse canto Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Beleza Ultrapassei o JPH Ele não me deu Totó Ainda bem E agora Olha ele querendo Dar totó Olha ele querendo Dar totó E ele que se lasca Pra lá Vamos lá Véi Vou dar uma buzinada Pra ele Pra ele parar Fazer isso Tá ligado Não vou dar totó Nele Espero que ele Entenda que eu Não faça isso Comigo O jogo Tá me colocando Em primeiro lugar Galera Eu sinceramente Não faço ideia Como isso é possível Tá Ai ai Freia 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 Ai caralho Meu carro Nossa Que merda Véi Bom beleza O PH Bateu ali Galera Eu jurei que meu carro Fosse bater ali Na No banquinho Tá ligado Eu freiei demais É isso aí Vamos lá Ok Bom O jogo tá falando Que a gente tem segundo Eu nunca entendo isso Tem dois jogadores Na minha frente Vamos lá Ah Olha os dois se matando Ali Olha que eles se matem Aí eu posso ultrapassar Tranquilo Espero que eles façam isso Então Vamos lá É galera Essa aqui é a última Retona Aí tipo Depois daquela curvinha Lá É a decisão E eu que se pá Galera Eu vou fazer a curva Eu vou ultrapassar eles aqui Tipo Distante deles Pra eles não fazerem Um totó em mim Ok 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 É Aqui já realmente Não tem jeito Então vamos lá Eles se matem aqui Oi 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 Boa 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 Beleza galera Show de bola A gente conseguiu Então aquela freadinha ali Ainda nos ajudou Pra caramba Se pá A gente vai ganhar Isso aqui Só fazer essa curva Se a gente fazer Essa curva bem feita A gente ganhou A parada Tá ligado Vamos lá Vamos lá Rapidão 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 Bom 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 Vai Agora é reta Agora é reta Bora lá Bora Bora Agora é nóis Deixa eu ver O próximo é Vitória Eu vou ganhar Com estilo Deixa eu fazer Uma parada Vai lá Vai lá De rézinha Não de lado Foi de lado Bom E não deu pra ganhar Show de bola Ficamos em primeiro Graças àquela batida Dos dois Porque o que acontece Nas curvas Quem tá em primeiro Eles querem acelerar O mais rápido possível E esquece da técnica Não que eu fui Extremamente técnico Nem nada Mas Vocês viram ali Que a minha curva Foi melhor que a deles E é isso aí Rapaz Ó Já é o terceiro vídeo Nosso aqui Tá ligado Que eu consigo Né Ganhar e tal Né Claro No cheat Eu tô usando o cheat Aqui Beleza Agora eu vou colocar Um curtir aqui E o JPH Ainda ficou em terceiro Cara O GNG Guzinho aqui Ainda ficou em segundo Ô JPH Você tá assistindo o vídeo Cara Ó Me desculpa Aquela primeira batida Lá aqui Tipo Eu tava fazendo a curva Meu carro encostou no seu E você bateu na parada Lá Tá ligado E ficou pra trás Aquilo ali não foi de sacanagem Minha Você viu o vídeo Tá Sacanagem Mas é isso aí galera Ó Primeira corrida então feita E vamos então para a segunda corrida É Vamos ver quem vai ficar em primeiro de novo Será que será eu Eu sinceramente tô torcendo pro JPH Inclusive vou apostar nele Beleza Bom Então vamos lá galera Bom Beleza galera Vamos colocar agora de tarde novamente E eu acho que seria interessante galera Só pra dar uma zoada Vamos colocar na chuva Porque aí na chuva galera Vai se matar mais ainda E não vamos colocar de noite não Porque é sacanagem Vamos colocar tipo De tarde Chuvoso É Váculo ligado Não Veio com os personagens Não E vamos colocar em Los Santos A melhor rádio na minha opinião Aqui Ela e o de Rock Deixa eu ver Cadê o Rock aqui Cadê o Rock Beleza Vai Rock aqui E vamos lá galera Deixa eu convidar a galera do comando E a galera também Amigas aqui da PSN E vamos ver quem Quem que vai entrar Na partida com nós Bom galera Aqui ó Temos 16 pessoas Nessa partida agora Só falta o Gabriel Conseguir entrar Mas eu acho que ele vai conseguir E olha só galera Vê se você é uma dessas pessoas aqui Se você for Uma dessas pessoas Coloca aí no comentário Hashtag Oh yes Estou no vídeo Alguma coisa do tipo aí Beleza E vamos lá Vamos colocar jogar logo de... Ah eu tenho que aguardar O jogo é foda Ah não Acabou saindo um aqui É eu vou esperar aqui galera Oh meu Deus Nossa tem cara gringo Mota Oi sou eu cara Luiz Honda Sou o Mota É sério Caraca Mota de pessoas Mota de pessoas Mota de Roma Cara o Luiz tá falando aqui Não tá acreditando Que tá na nossa sala E tem um gringo na nossa sala O Crazy Slim Ele Oh meu Deus É tipo So many people O gringo tá pirando Pra nossa sala É isso aí Coloca aí Hashtag É Sei lá Loxzona Sei lá Alguma coisa do tipo aí galera Vamos lá Bom Vamos escolher meu carro Galera Não tem problema não O cara tá falando no microfone E eu acho legal pra caramba Que a Loxz consiga participar Ainda o moleque Mostrando tanta empolgação dele Bom Como é prometido Óbvio Vou apostar em mim Certo Sempre aposto em vocês primeiro Tá E agora galera Eu vou apostar No JPH Velho Eu torço pra esse rapaz E eu vou Tipo Vou colocar aqui Mil e quinhentos Não Só mil Tá doido Só mil Vamos lá Postar mil continho nele É porque o cara merece Vamos lá Agora é isso Vamos nessa Fala O cara tá pedindo O pedido de amizade Do cara Então vamos lá Eu não sei se ele é uma dessas duas pessoas Só sei que eu vou aceitar aqui E não é now Antes que eu vá Antes que eu vá Descobar essa partida Descobar essa partida Beleza Foi Vamos lá Yeah Bom galera Muito obrigado Todo carinho Que vocês tem por mim Tanto nas lives que a gente faz Nos vídeos E no grupo Muito obrigado de verdade E vamos ver como é que a gente vai se lidar Se lidar é ótimo Como é que a gente vai lidar com essa chuva E porra Agora eu tô no meio da movuca Fudeu mano Nossa galera vai Nossa velho Meu carro vai virar Sanduíche aqui Eu vou até Eu vou pra esquerda Olha o JPH Foi espertinho Foi pra esquerda também É isso aqui galera Eu vou ficar por aqui Porque se a galera se matar no meio Ele ainda consegue passar pelas laterais E velho Com essa chuva mano A galera vai se A galera vai voar demais Deixa os caras passar Deixa os caras passar Deixa eles se matarem ali Olha lá Por que velho O carro não está Não está Estragado Deixa eu ver se a minha enchente É Isso é fundamental Pro carro correr bem Então deixa os carros se matarem No meio ali Tá ligado Olha lá E Nosso carro fica bem E aí depois a gente ultrapassa Porque os carros dele vão ter perdido desempenho Cara Esse moleque Quem tá falando aí galera Se você tiver assistindo o vídeo aqui Você que tá falando Cara Deixa um oh yeah No comentário pra gente Fala que é você Tá Que é um grande abraço pra vocês Ai caralho Ai caralho Bati meu carro Não acredito Vai Tá mas não foi um estrago na roda Então tá bom Bom não estraga na roda Ai caralho Tô bem Ai Ai ó Começou o estrago no meu carro Nossa velho De chuvoso é foda De chuvoso é foda né mano O carro só desliza Vamos lá Bom beleza Meu carro ainda tá inteiro As rodas tão tranquilas As laterais também E é isso aí Vamos lá Beleza Então me desce primeiro Cara Danata Se der pouca coisa Eu queria saber Até mutar aqui né galera Ai agora a gente aproveita aqui pra correr Olha os caras se matando ali Olha lá Dois Beleza Trapassamos dois na tranquilidade Porque eles se mataram Eu acho que eu vou chorar mano Eu acho que eu vou chorar mano Qual é velho Aguenta firme aí Joe Tu é Lopes Vamos lá Ai 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 Tem um cara aqui Vambora Galera Na chuva eu não sei como é Nossa o outro voou ali velho Voou bonito Agora o good guy Ele fez a curva correndo Nada Não é Não é Não é A gente ainda conseguiu fazer a curva bem também Vamos lá Vamos lá Vamos ver se o cara Nossa ele bateu Jogando com monta Jogando com monta Jogando com monta Jogando com monta É isso aqui tá Mas galera Esse aqui tá tipo o Zanin velho Muito foda velho esse moleque Valeu cara Valeu pelo carinho mesmo O monta tá atrás de mim O monta tá atrás de mim rapaz Sai fora mano Eu não gosto de ficar atrás de macho não Vambora O bagulho é louco É o cara velho Vamos lá Beleza Galera Aí sim Agora eu respeitei esse cara aqui Que tá aqui O Luiz O Luiz Ronan é o que tá conversando Tá ligado Ai meu carro vai deslizar Ai meu carro deslizou Vixe O good guy aqui Quase capotou Galera Eu freio em cima da hora velho Eu esqueci que tava chovendo Saca Esqueci mesmo que tava chovendo A gente deveria ter feito a curva melhor aqui O que que foi Leon Eu tô dando trela com esse moleque velho Vambora Vambora Cara eu não sacaneei ele Vocês viram que eu não sacaneei nada Eu fiz a curva Nós dois batemos lá e tal E acabou que foi uma fatalidade do destino Mas tava muito massa Você tava ali atrás Você deixou Ultrapassar você Na boa Na habilidade E na honra É isso ai Ih agora ele tá puto Galera deixa eu dar uma freada Deixa eu dar uma Na verdade não é freada né Deixa eu Ai mesmo assim meu carro deslizou cara Nossa gente Tô escutando vozes Tô escutando vozes 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 Como é que fala em carioca Vozes Vozes A indignação do cara Galera coloca ai no comentário velho É indignação do nosso brother Alguma coisa Hashtag indignação do desconhecido Indignação do anônimo Bom o jogo tá me colocando em primeiro lugar Como vocês tão vendo ali Não agora tem segundo Ah vai entender esse jogo Enfim cara Parem de fazer o cara rodar Coloquei no comentário Hashtag para de fazer o anônimo rodar Vamos lá Estamos em terceiro Ah agora sim o jogo O jogo entendeu Como é que tá a parada aqui galera Estamos em terceiro E eu acho que eu consigo fazer essa curva acelerando Vamos arriscar Vamos lá vamos lá Deixa eu ver É tranquilo Foi de boa Foi de boa Vamos lá Bom galera Se pá a gente ainda consegue ganhar um jogo aqui velho De boa Vamos lá Até os caras tão aqui atrás Qualquer vacilo aqui é pt Vou fazer a curva bem feita Deixa os dois se matarem ali Olha lá Um já entrou errado velho Bom beleza Ganhamos uma posição Não vou bater na traseira desse cara Não vou Até parei de acelerar aqui Pra ele entender Que eu não sou sacana E é isso aí cara Só espero que ele também não seja sacana Se não me engano é o good guy Alguma coisa assim Vamos ver se ele é good guy mesmo Se ele é um cara legal Vamos ver Vamos lá Olha os três aqui O Kevin Certo Show de bola E não Não é o good guy É o Thales Então um grande abraço aí Thales Você deixou ultrapassar ali Tranquilo velho Aí que é massa né velho Tá vendo É por isso que a gente tá Os três estão em primeiro galera A gente não fica fazendo sacanagem um com o outro A gente ultrapassa Certo Na tranquilidade aqui mesmo Do jeito que tem que ser Num jogo de corrida E vai lá Deixa 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 eles passarem aqui E Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acelera 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 Arrancada Arrancada Ah beleza Estamos em terceiro ainda velho É isso aí cara Isso tem que amar Ah eu bati na traseira sem querer Sem querer Foi sem querer Vamos lá Ai ai Bom galera Agora se não me engano Estamos em segundo Quem tá aqui na minha frente mesmo É o Kevin Ok Kevin Vai lá cara Torcendo por você Kevin Porque eu já ganhei a minha de hoje Então na boa Eu só vou correr Porque né Eu quero ganhar também Mas Vamos lá Se a galera Joga bem igual esse cara aqui Que não dá totó nem nada Claro que eu torço por ele Por que não Vamos lá Ai não me fecha não Pela Não me fecha não Kevin Lágança é sacana Vamos lá galera A próxima curva Vai ser matadora Deixa os caras se passarem aqui Vamos fazer a curva Beleza Thales Ai Thales Você me tacou aqui Thales Ai tudo bem Não foi sacanagem do Thales não Vamos lá Vamos lá Thales Tô buzinada pro Thales aqui Aí Show Vamos lá galera Nós quatro aqui agora Vamos ver se Ai 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 Nossa Eu dei Nossa O Kevin bateu Kevin Porra Tava torcendo pra ti Kevin Agora é comigo E o Thales E o branquinho Que eu não sei quem Acho que é o Crazy Slim Vamos lá galera Eu acho que vai acontecer Igual aconteceu aquela hora Os dois vão se matar E eu tô em terceiro Vou passar e ficar em primeiro Bom Na boa galera Tô torcendo pro Thales Eu não sei quem é ali O de branco Mas o Thales é um cara Que sempre tá participando Nos nossos vídeos Então vamos ver aqui Galera Olha Tô ultrapassando Não é possível Que eu vou ultrapassar Os dois Aí quem se mata Lá na frente Vai ser o Thales Saca E aí adivinha Né Não Deixa eles se matarem Vai Pronto Fechou O Thales girou O Thales girou Beleza O Thales girou O carro branquinho Aqui é o Crazy Slim Beleza Não vou dar Totó nele não Só vou dar uma buzinada Vamos lá Crazy Tô torcendo pra ti Bora lá Bora lá Bora lá Ai 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 Boa 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 Isso Nós dois na curva aqui Da tranquilidade E vamos ver Vamos ver Agora é a aceleração do carro A aceleração do carro Que vai mandar Vamos lá Vamos lá Beleza Não faz eu girar Safado Não faz eu girar Não faz eu girar Não Safado Ah Crazy Isso é muito mala Porra Eu ainda Tipo assim Eu fui inocente Tá ligado galera Eu poderia ter dado A freada E batido nele Na lateral ali Dando uns totózinhos Porque aí meu carro Ia ganhar Porque meu carro Tinha muito mais aceleração Que ele Mas aí eu achei Que não fosse dar Totó E eu fui passar E ele bateu Eu girei E é nóis Ainda deu pra fazer Uma coisa legal Valeu Crazy Slim Você foi malandro Você foi malandro Mas foi massa É isso aí galera Bom Eu tava torcendo pro Thales Tava torcendo lá Pro nosso Joezinho Que tava conversando E quem mais aqui Deixa eu dar um quadradinho Um triângulo aqui Ó o Kevin Eu tava torcendo pro Kevin Tava torcendo pro Thales O Thales acabou ficando em sexto E o JPH também Que eu tava torcendo Eu apostei Mil conto em você JPH Você foi em oitavo Essa safada E galera O Crazy Slim Na verdade O Crazy Slim Ele é americano Que vocês tão vendo Ele falando aqui Foi massa Foi legal pra caralho E a primeira vez Que eu vejo um carro Ganhando Nessa corrida Sem ser o Super Diamond Que é o nosso É o fugitivo Aí Pô Sem merce Cara Curtiu pra caramba Meu Testismo Cara Quem diria Que tem gringo Na nossa sala Hein Joe Apesar que Nessa sala é fechada Então acabou saindo um gringo Mãe Mãe Fala comigo Mano Pelo amor de Deus Sô fã Eu não tenho noção. Eu não tenho noção. Então tá, Luiz Roldan. Roldan, é Roldan, eu acho. Luiz Roldan, um grande abraço pra você, cara. Muito obrigado por ter participado aí, cara. Você foi foda. E deixa no comentário aí, Luiz. Você vai aparecer aqui, né, no vídeo pra deixar um comentário legal pra nós, beleza? Bom, então vamos lá voltar pro lado do líder, velho. O cara quer de novo, tá ligado? O cara acabou de falar que ele quer de novo nessa pista, o Joezinho americano. Mas eu não vou porque já deu o nosso vídeo de hoje, velho. Bom, galera, é isso aí. Já tô aqui fora, certo? Tô fora aqui da nossa sessão, né? Do nosso serviço. E eu vou finalizar o nosso Velozes Furiosos 4 onde eu quis mostrar pra vocês, na minha opinião, o melhor sedã, tá? Em quesito de, tipo, pistas longas. Pistas longas, tá? Então, com certeza, ele ali, o Super Diamond, é o melhor carro, é o melhor sedã pra você fazer essas pistas longas aí, tranquilo? E espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês concordam comigo, deixem um comentário. Se o Super Diamond é o melhor pra fazer essa treta. Meu Deus, agora eu vou aí. Bom, galera, o Zanin, infelizmente, não tá aqui, então, pra ele deixar o Oh Yeah. Então, galera, deixa aí a hashtag saudade do Zanin, ou então hashtag Oh Yeah, né? Dedicado ao Zanin, porque quem inventou essa hashtag foi ele, beleza? Bom, galera, deixa aí no comentário também o que vocês quiserem aí pra agregar o vídeo. E outra coisa, galera, que eu quero falar pra vocês, o próximo Velozes e Furiosos vai ser provavelmente de Off-Road, velho. A gente vai fazer aquela corrida que vai direto pra base militar. Aí, Off-Road vai ser da hora. 16 pessoas, né, cabe. 16 pessoas nessa nessa sessão total, beleza? Bom, galera, então é isso mesmo. Vou nessa. Um grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar chegar aí a mil likes, galera, que é sempre a nossa meta de Velozes e Furiosos. Só pra falar uma coisa pra vocês sentirem orgulho, Lopes, que é o seguinte. Quando você coloca Velozes e Furiosos no YouTube, só Velozes e Furiosos, nossa série aparece na primeira página, velho, do YouTube. Graças a vocês, velho. Então é nóis, velho. Fura em duas rodas aqui, ó. Uma hora a gente vai fazer corrida também de bicicleta e também de moto aqui, beleza? Bom, galera, então é isso. Se você é novo aqui no canal, se você gosta de card game, games em geral, GTA V e tal, se inscreva no canal e faça parte dessa família da League of Shadows, beleza? Seja bem-vindo, meu brother. E outra coisa também, galera, se você quiser, igual eu falei, saber das próximas corridas nossas, próximos vídeos, cara, participa do nosso grupo no Facebook do GTA V, beleza? Da Lopes. Manda lá seu invite que eu ou os animes te aceito lá, tranquilo? Bom, galera, então vou nessa. Um grande abraço pra vocês. Falem de mim e para seus amigos, porque eu sou um f*** batman. E falem de nós, porque nós somos o League of Shadows. Valeu, galera, um grande abraço e deixe seu like aí. Valeu e fui! E aí, tem dois ali que não aparecem pra mim. Aí, ó! Troco! 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 Vai lá, vai lá, vai lá! Vamos! Vamos!